Olá pessoal, então agora estamos aqui no bloco 1, onde se concentra a grande parte dos laboratórios do curso de enfermagem. Vou mostrar para vocês como é que funciona um pouco dessas aulas práticas, e quando vocês estiverem aqui cursando enfermagem, é aqui que passarão a maior parte do tempo de vocês. Vamos lá? Então vamos lá pessoal, aqui é o nosso primeiro laboratório que vocês vão conhecer, tá? Então aqui os alunos ficam sentados, aqui é o nosso laboratório de habilidades. Eles assistem a aula num primeiro momento aqui, onde o professor esplana do lado de lá. Existem os monitores, onde o aluno vai acompanhando todos os procedimentos. Do lado de lá tem microfone e deste lado as caixas de som. Então neste laboratório a gente faz as simulações praticamente reais do que acontece aí nos hospitais, nas unidades de saúde, o que acontece realmente com o paciente. Então a gente tem nesse primeiro momento o aluno aqui e após, em grupos, esse aluno participa da aula lá dentro, realizando os procedimentos dos nossos bonecos, dos nossos simuladores reais. Agora nós vamos mostrar para vocês então alguns desses materiais aí que a FAG possui, tá? Então neste primeiro momento aqui para vocês, para vocês terem um conhecimento um pouco deste material. Então aqui nós temos um bebê bem pequeno, né? O bebê prematuro, né? Para vocês terem essa noção de peso do bebê, para manipular esse bebê, para terem essa ideia. Os bebês que nascem antes do tempo, que a gente chama de pré-termo, os bebês que nascem no tempo certo, que são os bebês a termos, tá? E esse simulador também de parto. Então aqui o aluno consegue fazer a simulação de um parto e também fazer a coleta de preventivo que é realizado nas unidades de saúde e nas mulheres, tá ok? Aí nós temos, para ajudar ainda mais nessa simulação de acontecimentos reais para o aluno ter sair cada vez mais preparado do centro FAG, nós temos uma simulação de parto. Então aqui nós temos essa boneca, ela é ligada ao monitor, tá? E ela sim, ela faz um parto natural. Então ele faz todas as contrações e o aluno consegue ter essa noção de como é um parto natural, um parto normal, né? Tudo que acontece durante um trabalho de parto. Aqui nós temos um outro boneco, aqui o monitor está ligado, né? Para quem entende um pouquinho, mas de repente já viram em alguma televisão, alguma coisa, nós temos um monitor que tem frequência cardíaca, tem a pressão do paciente, entre outros sinais vitais. Esse boneco, ele consegue mostrar para o aluno, por exemplo, durante uma parada cardiorrespiratória. Então o paciente tem uma parada cardíaca e o que que a gente faz? Então, quando o paciente tem a parada cardíaca, vai aparecer no monitor e o aluno consegue agir, né? Com o professor orientando ele, o que ele tem que fazer no momento de parada cardíaca. Esse boneco também, ele convulsiona, então ele apresenta uma convulsão. O que eu faço num paciente, numa pessoa que está tendo convulsão? Eu posso fazer a ausculta cardíaca ou a ausculta pulmonar. Eu vou escutar o pulmão desse boneco e eu consigo colocar, por exemplo, um ruído diferente, uma secreção que tem no pulmão e o aluno consegue identificar isso, para quando chegar lá no paciente, na vida real, ele falar, olha, tem que ser feito isso, isso e isso, porque eu tive uma simulação real dentro do centro universitário. E também nós temos aqui, como que é, falando ainda de parto, mas nós temos os bonecos que fazem a simulação de parto, tá? E nós temos também aqui, ó, uma placenta, né, uma simulação de placenta, como que é, tá? E como que é a dilatação do colo do útero quando acontece o parto natural. Então, aqui é uma parte do que vocês conseguem ver dentro desse laboratório. O que é interessante é que o aluno consegue ter uma simulação real do que acontece com os pacientes. Então, agora que vocês já conheceram um pouquinho do laboratório de habilidades, a gente vai conhecer um outro laboratório de enfermagem, que é o laboratório de semiologia. Vamos lá! Então, aqui nesse laboratório, o que a gente tem de diferente, tá? Aqui a gente faz o que acontece dentro do centro cirúrgico. Então, a gente simula o centro cirúrgico pra vocês, pro aluno conseguir participar, como se fosse abrir material, participar de uma cirurgia. Então, também nós temos carteiras, onde os alunos têm a parte teórica, e posteriormente o aluno, junto com o professor, vai fazer o quê? Vai ajudar se o aluno vai se paramentar, ou seja, vai colocar o avental cirúrgico, vai colocar, vai fazer a lavagem das mãos na pia, né, cirúrgica, que igual tem dentro do centro cirúrgico, vai colocar as luvas sem contaminar, vai abrir material, vai posicionar uma mesa, posicionar um paciente. E como é que faz tudo isso? A gente tem que aprender, né, e a gente tem esse material aqui na Fag. Então, aqui pra vocês, né, montado um pouquinho desses materiais que a gente tem. Então, uma mesa cirúrgica, né, com as pinças, com afastadores, com barrinho, tesoura, tudo que é utilizado aí um pouco numa cirurgia a gente tem, tá? Gase, as compressas, e aqui o paciente tá posicionado como se fosse fazer uma cirurgia mesmo. Então, existem os campos cirúrgicos, onde que você pode encostar dentro de um centro cirúrgico? Onde que você não pode? O que você tem que fazer? Como é que abre o material? Então, isso tudo é feito aqui nesse laboratório de semiologia, além de outras práticas, mas principalmente essa. E para finalizarmos, então, o nosso passeio aqui pelo bloco 1, a gente vai conhecer o terceiro laboratório que é específico do curso de enfermagem. Existem outros laboratórios que o curso usa, como o de anatomia, fisiologia, parasitologia, microbiologia, mas esses são os específicos do curso. Então, vamos lá conhecer o nosso terceiro laboratório de enfermagem. Então, aqui o que a gente tem pra vocês? A gente tem muito mais coisas, né? Nós temos aqui uma bancada, onde o professor coloca os materiais que serão utilizados, né, na aula do dia. Aqui, por exemplo, está uma aula de punção venosa, né, o mais conhecido como pegar a veia ali do paciente, onde o aluno consegue ter todo esse material disponível, pra ele conseguir manipular e realizar essa atividade, tá? Nós temos aqui um braço, onde a gente pode colocar um simulador aqui de sangue mesmo, pro aluno poder puncionar, pegar a veia e ver se conseguiu, né, fazer esse procedimento de forma, é, de forma correta. Então, aqui o aluno também assiste a aula e depois o professor acaba tendo essa, realizando essa atividade e o aluno vai fazendo essa atividade também, é, de forma dinâmica, com os todos esses materiais que a FAG possui. Também aqui nesse laboratório temos mais dois bonecos, é, que simulam que a gente pode fazer o que nesse paciente? Passar uma sonda, fazer um curativo, né, fazer vários procedimentos que são realizados dentro do ambiente hospitalar ou das unidades de saúde. Então, por exemplo, um paciente com dreno de tórax, né, um paciente acidentado, então aqui a gente consegue simular tudo isso pra vocês e vocês treinarem de forma constantemente, através das aulas, através de monitorias que acontecem, pra conhecer melhor e pra ficar cada vez melhor e sair com uma formação excelente aqui do Centro FAG.